Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui Dessa vez estamos jogando uma partidinha com o cara que ele assinou a metoria Comprou a metoria e também pra poder jogar junto na metoria e etc Então ensinamos o cara a rataria do jogo e como é que acerta a tira e etc E o moleque gostou com dois pés na porta, cara, já deu pra ver a evolução sinistra E se você quiser também evoluir no jogo e aprender a jogar o jogo de verdade E que eu abra a sua mente pra vocês saberem como é que o CS funciona E ficar bom de verdade, rapaziada Me chama no Instagram lá com dois pés na porta O Instagram é esse aí que tá pensando na tela de vocês, fechou, rapaziada? Chama lá, pode conversar comigo que nós vamos conversar sobre os valores e etc Pra chegar chegando com dois pés na porta, fechou? E rapaziada, deixa o like do vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pra gente bater esses 10k de inscrito logo, rapaziada E eu coloquei uma meta pra gente bater essa meta pra dar upgrade no meu PC, cara Quem puder fortalecer e bater a meta com dois pés na porta e tudo O Pix é esse que tá pensando na tela de vocês aí e tudo, e etc E quem mandar o Pix agora eu vou dar um salve aqui no vídeo também, daquele jeitão Pra chegar somando com a rapaziada, fechou, rapaziada? Então tamo junto demais e... Mano, eu via você jogando nos vídeos e eu pensava Mano, olha isso, o jogo do cara parece que roda mais liso, mano Eu inventava um monte de estupro, mano Ah, eu só andava de lado Pois é, véi Ó, coloca o meio aqui, Duquinha, eu e você abri no meio Eu vou sair rasgando Vem de ladinho, vem de ladinho e o cara deu porrada, vai Eu tiro a mira pra você Deixa eu passar na frente aí Já, naquele jeito já, né, rasgando Aham, naquele jeitão, vem Ó Vai adiantando ele, ó Vem, vem, adianta pra liga, adianta pra liga O cara te cagou, viu É, cagou, cagou O cara te cagou, mano Aria, aria, aria Ai, to zilando meu pé Quando for assim, é o seguinte Ó, o camarada, você viu que ele abriu ali, tá ligado? Ele se esconde, aí você sai adiantando Tá ligado? Não se mantém na mesma posição Aí você passa pra carroça, vai adiantando a esquerda Eu e você, vamos abrir meio Fechou, vambora Faz um coletinho aí Vai vir aqui, olha Vou sair rasgando pra esquerda Aí nós abre junto Você vai vir com o lado comigo, vem Pode ir? Pode Um, dois, três e bora, abre Tá Cagou a barra, hein Cara, isso não é ouro, não Caraca, mano, o moleque me deu só uma porrada no meio, filho Toma aí, ó Vamos pro que, azul, não? Chupa essa manga Vamos pra... Vou smoker a passagem em meio lá, olha Aí fazer uma ganha na janela, aí nós passa Joga essa C4 fora aí Ó, smokei passagem, vou fazer a ganha na janela Só cola Tô junto, tô junto Matei janela Vem aqui, acelera na janela comigo aqui Vou pegar, ó Vem Vem, você não mostrou Ó, tem mercado, tem mercado Mercado scout Oi, mano Esse moleque tá, ó Tá baixo Ah, não Ó, olha a abertura que eu vou fazer, ó Nos caras, ó Sempre de lado, pegando informação Eu só tô estrifando porque eu só quero saber de quem ele tá Eu não quero abrir nele, não Esse cara pode ter uxado, tá ligado? Uhum O cara falou, é ou eu tô doido? Cara, é 3, eu vou ir pra ele Tá baludo Ó, espotou Ah, eu vou repicar, ó Repiquei Matei Só de lado, né? Olha isso Não foi mira, tá ligado? Foi movimentação Aham Agora você mostrou na prática o bagulho acontecendo, mano É Tinha aqui no meio aqui, ó Tinha cravado no janelão, tá ligado? Já chega antecipando o janelão e abre rasgando o cara Tá Vamos embora Vou até bagar aqui pra você poder abrir, olha Vou bagar, não precisa virar pra bug Vai lá Só abre Ó Smocar a janela O cara repica, ele morre Caraca Que isso Todo round Boa Vai, ignora, vai Moscou, Moscou, Moscou Matou, matou, matou já, matou Janelão aí Janela e L CT, CT e L Antecipa ele, antecipa ele Come ele, come ele Ele tá de costas pra você Você vê que ele tá fugindo de você, tá ligado? Ele não tá mirando em você Ah, entendeu, entendeu Ó, vou smocar a passagem pra nós aí Tá Vou abrir L aqui daquele jeito Pode abrir Ó, vou motorar a janela Vamos sair antecipando, hein Mole no L Tem Aí mesmo Caraca, velho Vamos pegar o caia do fogo aqui, olha Caixa fogo Pegamos Areia Tem areia Ui Tá miado É um dião Peguei areia Boa Ai Caraca, mano Os caras são esquisitos jogando Ah lá, o bagulho de segurar o dedo, ó Ó, ele tá morrendo de medo de abrir com o cara, olha Se você vê que ao invés dele abrir e matar o cara durão Ele tá fazendo HE, stay fun, tá fazendo tudo de errado, tá ligado? Uhum É só abrir e matar Ó os caras, ó Ó os caras, ó Tá nervoso? Calma Ó lá, ó Pra você ver que até os inimigos percebem o medo, né, mano? É fácil Ó lá, olha Ele tá desesperado mesmo Dá pra sentir Agora, ele cometeu o pecado capital, cara Puxar a bomba no 1x1 No 1x1 você jamais puxa a bomba Você só vai na mira É Vamos fazer uma aqui O smog que você tem pra nós Não, esquece Esquece nós o smogado É sempre abrir na mira Abre meio na mira aqui No meio Bora, bora Vamos abrir meio aqui Vou pegar pra nós abrir, olha Caramba, o cara já Ele smogou com a passagem Ó, tem janela Cuidado, liga Peguei L Beleza, ó Vai ter ligação aí Acelera, liga Acelera, liga Acelera, liga Boa Aí, ó Fiz aquela aberturinha, moleque Só vai, só vai Só acelera Sai acelerando Tem um moleque no CT Abre aqui, abre aqui Vem cá, vem cá no jungle Vem cá no jungle Peraí, peraí Abre CT e mata, então Abre CT e mata Abre duro Boa, aí, ó É isso Mano, esse aqui não trocou na liga, hein Fala com você, isso Sua confiança vai ficar lá em cima Quando você começar a abrir, assim Você vê que melhora a trocação mesmo, né, mano? Melhora pra c... Vem meio de novo Vamos abrir aqui, ó Vou bangar Vou sair tirando a mira E você mata o cara Abre durão Um, dois, três Banguei, vai Bora, abri Ah, aí eu acertei primeiro Ó, vamos acelerar pra liga Acelera pra liga Sai igual um t... Acelerando a liga, vai Mata o cara de lado Mata o cara de lado Olha o mini mapa Mata de lado Mata de lado Caixa fogo Diago, 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 Diago Diago Tá morto, parou Menos e cinquenta Menos e cinquenta Boa Boa, moleque Sobe, sobe de lado Outro negócio Olha pro mini mapa O mini mapa Explontou o moleque do Diago Explontou o moleque aqui Explontou o default Tá ligado? Ah... Você viu que o rolou de tocação na arce, olha pro minimapa. Aí você consegue pegar os caras de costas. É como eu tô mais lento, né? Nem prestei atenção, porque tinha um cara lá na casa de fogo, na jungle, só fui... Quando você vai acelerando os lugares, você se acelera olhando pro minimapa, não pra tela. Tá ligado? Pra você chegar rápido. Ó, o cara smocou passagem de novo, velho. Vou bagar... Vou bagar a tela, assim, pera, eu fiz errado. Vai, bora abrir. Cara, que isso, cara. Não tem lógica. É, é HS de scout, é tiro na smoke, a p*** toda. Abre a cabecinha e mata. Se não puxasse, a faca matava. Não, não vai ter jeito. Eu vou ter que ir treinando, jogando partida e aplicando o tempo todo. É, ué. Relaxa, você vai pegar com o tempo. Mano, eu nunca abro meio, mano. Eu sempre vou lá, tapete, rato... Mano, o mei-age, mei-age é abrir meio e tocar tiro, tá ligado? Domina meio, toca tiro e depois joga. Aí os caras ficam parados em ponta. Isso não dá certo. Você vê, mano, toda vez que eu caio contra a TR, os caras abrem meio, não dá pra trocar, mano. Os caras dominam meio, já era. É, não dá mesmo não, cara. Mano, é o seguinte, eu vou smocar passagem, você vai pular a minha smoke da passagem... Vai entrar dentro da smoke e pular pro meio. Aí você vai matar a janela. Mas espera aí, que eu vou smocar a passagem e pular até azar. Espera ela cair. Demorou, demorou. O cara me travou aqui. Aí, p***. Caí aqui ou, hein? Espera ela cair. Aí você vai entrar dentro da smoke e pular por ela pro meio, vai. O cara tá matando a smoke todo mundo. Noelle, noelle, noelle. Tá lá noelle travado. E eu só tomei porque eu não entrei rasgando. Eu entrei lento daquele jeito que você falou pra mim não entrar. Ah. Ó o cara tá me matando a smoke, vai. Fica o f***. Ó, tem jungle. Ó, como é que eu mato o cara do jungle, ó. Ó, eu sei como é que tá CT, tá ligado? Eu fiz a moto, ó, eu vou antecipar os caras. Só que pode ter cara aí de ação L e é uma liga, tá ligado? Uhum. Porque tem um moleque da B. Olha lá, ó. CT parado. Tirei a cara e não vou jogar mais. É, porque aí você já perdeu o vídeo. Aí o cara... Ó, ele fez barulho, voltando, ó. Aí eu antecipo. Pega de costas. Ele ignorou eu, então eu antecipo ele. Porque ele não vai prever essas... É essas maldades que influenciam, tá ligado? É igual aquele bagulho que você falou de pegar os caras de lado, né? É, ué. Você escutou ele recuando. Na hora que ele escutou ele recuando, abre e mata. Não espera não, entendeu? Cara, espera o cara dar um tiro de alp agora e depois você come. Ele vai dar um tiro de alp. Ah, o moleque escutou passar aí já. Vai dar um tiro de alp. Só abrir rasgando. Boa, só vai, só vai. Molotovéi, vou smocar ele. Vamos passar a liga? Vamos. Molotovaro, liga. Não tem problema, não. Bora. Ó, vai rasgando, não tem jeito. Tá cego? Só ignora, só ignora. Vai na cabecinha. Aqui vai ser osso. Tem três janelas. Pegar um... Ah, enfim, chuta na janela e mata os caras pra nós. Mata o moleque na cabecinha. Achei a cabecinha, sei lá. Não, não tem não. Boa, matou. E aí? Um fogo, matamos. Beleza, L, L. L. Ó, ignora o L e bora. Ó, bora. Vou plantar, domina o CT, domina o CT. Ó que dominar o CT. Vou bagatear de você lá no CT, olha. Pode dar um que você virar. Vou dar pra manhã. Boa. Abre e mata, agora crava aí. Boa, c... Agora o moleque vai vir na liga. Tá ligado? É a ligação o último. Ligação ou jungle, na verdade? Não sei. Tô gravando a ligação. Pode que eu... Pode vir na base TR também. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Relaxa, eu vou me dar passagem. No meu contato, você abre. Boa, moleque. Aí, ó. Ganhamos um... Ganhamos sozinho, Raul. Nós dois. Você viu por que a gente domina o CT, cara? Você pega o cara que nem um bote assim. Mas é o seguinte, você vai esperar o tiro dele e você vai comer a smoke pela direita e mira a janela. Calma, espera o tiro e passa a direita da smoke. Vai, passa. Mira a janela. Crava no CTRL. Afunda o dedo no CTRL na janela. Espera ele errar. Tô aqui, tô aqui. Tô gravando a janela. Ele vai errar. Tem L. Boa, deslocado a janela. Aí, acertei, acertei. Mata o cara da liga. Mata da liga. Não tem liga. Não tem, não tem, não tem. Vou pagar L pra você dominar, quer? Já era. Eu tô aqui. Chutei. Ó, mata o cara de lado. Olha o minimapa. Olha o minimapa. Ó o moleque na janela com você. Mata ele. Boa. Ah, peguei. Agora os caras vão rotar a senhora CT. Acertei, jungle. Tem CT, tem CT já. Tá ligado. Peguei um. Default, boa. O último vai estar CT, mano. Não, tá no pala... Mercado. Palácio, na verdade. Palácio, palácio. Cara, eu confundi a cal. É, que que vocês menores estão jogando, mano? O cara tá escondido no palácio. Cara já ficaram apavorados já, né, mano? Começaram a encaixar as balas. É, começaram até chorar também. Mesma coisa, ó. É o seguinte, cara. É, nós vamos vir na B agora igual um... É pra comer, tá ligado? Eu vou apagar o motor. Vem na minha bota. Só vem na minha bota. Joga esse C4 fora aí e vem na minha bota. Cara, é o seguinte. Vou fazer todos os suportes. Só na mira me dando trade. Onde você vê pela região do som e tudo, você me dá trade. Bora. Tem ninguém B não. Tem ninguém B não. Pode vir. Só antecipa o CT, ó. Vem CT. Vem CT igual um... Ó. Mercado, mercado. Abriu, matou. CT. Abre o CT de lado. Mira o CT, mano. Ó, janela, janela, janela. Janela, né? Aí o cara tá que nem um bote aqui. Tem jogo. Mata, mata, abre, mata. Abre contra nada, vai. Pode confiar, pode confiar. Foi liga, foi liga, foi liga. Abre nele, abre nele. Ai. Eu fiz a H aí batendo no seu. Nossa. Aqui, ó. Como é que abre no menor? Estreifa pra tirar a mira. Tarra, tarra, tarra. Boa. Outro cara deve ter ruxado o costo, porque os moleque estavam ruxando, ó. Vamos ouvir, ó. Sempre de lado. Capete, escutamos. Aqui, ó. Capete. O cara tá ali. Capete. Capete. Se liga, olha, se liga. Na hora que o verde der o contato, eu vou abrir, fechou? Se liga, olha. Olha pelo minimapa. Olha o minimapa o tempo todo. Nossa, é que o cara vem L, né? Na hora que o verde explotar... O cara não vai vir pro round, não. É covarde. Tem umas balas aqui que eu nunca aceitaria, mano. Mano, não tem como... Relaxa. Quando isso aí ficar automático, mano, vai ficar fácil. Pode ficar de boa. Smokei pra assar. Espero o cara acertar tiro de novo, porque ele tá matando toda hora. Pronto. Bora, bora, bora. Acelera a liga. Acelera a liga. Vai. Acelera a liga. Vai no full... Pode ter cabecinha, pode ter tudo. Vai. Só acelera. De ladinho, naquele jeito. CT, CT lá. Olha, o moleque morreu e tem janela. Tem areia, areia. Tem no bomb, tem no bomb. Ignora, ignora, ignora. Nossa, aí os caras fizeram todo o ar, mano. Que p*** é essa? Boa. Ó, o outro cai, já sei dele, olha. Só eu ficar aqui, olha. Como o cara, ele só pode abrir o pixel rasgando, vou deixar a mira aberta, olha. Pra quem ainda vai vir... Eu vou pra pegar aqui, o tá? Olha o mini mapa, ó. O moleque do meu time já pegou a informação, o outro já pegou. Ele só pode estar nilva ou aqui. Abre de lado e mata, olha. Entendeu? Nossa, moleque. Pra se não que você aprender a olhar esse mini mapa, você vai ficar bom pra c***, mano. Chegar assurando com o mini mapa. Olha, mano, já passou já sendo bagulho, agora é ir jogando e pegando bagulho, mano. Agora, cola na bota aqui, vamos na B aqui. Cola na bota. Que é o seguinte, os caras estão fazendo muito estacar do A. Vamos tentar dominar esse B aqui no... Daquele jeito, ó. Eu vou fazer o utilitário tudo, você vem só na mira. Que eu consigo fazer o utilitário rápido. Aqui, ó. Tem um moleque pro L já, hein. Você escutou. Vem, vem treinando. Ó, matou. Abimata, 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 abimata. Aí o cara... Tem mercado, mercado. Seguinte, quando eu falar, você abre. Então, você só abre e mata. Aí, no mercado, dois. Que isso, gente. Olha o que vai lá jogando. Peguei um, tem mais um. Abimata, abimata. Aí. Eu tô me esforçando pra não matar os caras, mano. O que faz? Vai lá, só vai. Esse moleque deve estar pra A ou CT em algum lugar. Ou então, ele deve estar pro meio. Mas você tá percebendo que o bagulho só de ir junto na mira já funciona muito mais do que ficar atacando bomba. Que os caras não reagem. Tanto que eles tão lá. Olha o chat. Só chorando. Só chorando, entendeu? Tá meio desbalanceado. Vocês vão tomar um vácuo. Ó, Moscou. Abimata. Mira na saída do Moscou aí. Na sua... Na liga. Tô travado, tô travado. Tô travado. Tá aqui. A saída do Moscou, tipo assim, é pela liga, tá ligado? Agora vaza porque vai acabar... Vai explodir essa 4. Vazei, vazei, que eu tô com um de vida. Ele tá L. Caramba, mano. Muito bom. Olha como esse jogo já rodou, já, mano. Doze pontos. Onze pontos. É, louco. Mano, você vai fazer o seguinte, cara. Ó, eu vou smocar a passagem pra você. Você vai comer smoke do meio, moltovando a janela e vai passar o L igual um... Igual um jato mesmo. Ó, o cara já smocou a passagem já. Vai passar só L. Moltova a janela e passa L. Eu igual louco, eu igual louco. Não, precisa montar a janela, não. Eu morto, ó, pra você. Vai. Passa L. Passa L no fuf... Vai só de lado. Passa L, passa L no fuf... Boa. Boa. Agora só acelera, acelera. De arma na mão. Tem fim, tem fim. Você não abriu de arma, por isso você morreu. É, foi isso mesmo. É sempre de arma. Quando você vai acelerar, tem que acelerar de arma pra poder não tomar isso, olha. Boa. Mas você rasgou o cara da liga, boa. E pra você ver, hein? Eu entrei do lado rasgando, dei aquela freada. Ó, esse cara aqui vai estar ou L ou roxocostos, olha. Ó, fez L. Ó lá, ó. Vamos chegar a somar. Ó o minimapa, ó o minimapa. Boa. O minimapa spota ele. Chega um... Tava de olho ali. Você viu que o cara tava trocando com o outro, você já pegou a informação e tava indo. É, ué. Tem que sair acelerando. Ó, esbocaram o A. Ó, esbocou o A. Só marca a passagem. Passou bomba 1. Tem cabecinha aí, daí no bônus. Ó, só aqui, ó. Marcando passagem, ó. Angulo bugado, naquele jeito. Cabecinha, abre mata, olha. Não. Já morreu, já morreu. Boa. É que não foi mira, olha. Só tô aqui, olha. Só na movimentação, olha lá. Não é mira. Aí o outro cara, ó. Se o outro cara não jogou com o time dele, com certeza ele tá fazendo lurker ou vindo atrasado. Entendeu? Sempre tem aquele regaçadinho que não vai junto, entendeu? Sempre tem. Esse regaçadinho, ou ele faz lurker ou ele tá atrasado. Ou ele podia estar palácio. É sempre assim, mano. Isso é uma regra básica do pessoal. Eles acham que separado vai dar certo. E no final tá sendo espancado. Ó, abre e liga. Abre e liga. Abre e liga. Abre e liga e toca tiro. Boa. Pega pra você. Carroça, carroça. Relaxa que rato não vem. Vou comer, vou comer. Peguei o rato pra você. Boa, só come e mata. Tem lá na esquina, tem na esquina. Agora cuidado com a A, hein. Pode entrar. Olha já que eu olho o A aqui. CT, CT, CT. O cara só comeu CT no full full full. Maluco. Olha lá, o cara tá chorando. Só que ele fez barulho, CT. Tomou um HS. Só vai, só vai. Eu vou tirar a mira. Você mata, vai. Vai, só acelera. Olha o moleque explotado do minimap. Acelera e mata costas. O cara roubou, mas você ia pegar costas Ia pegar, ia pegar, ia pegar Você vê que o jogo, mano, quanto mais acelerado Mais você vai pegando os caras, menos eles conseguem clicar, mano Eu peguei de costas, mano, você vê Minha informação foi atrás É, eu tenho que jogar assim, cara Não, quando você acostumar, você vai sair desse ouro rapidinho, meu filho Não, vamos, vamos Você vai ver, daqui uma semana, eu já vou ter saído de sapatinho Eu não duvido nada O negócio é tranquilo, só, é só jogar na mira E botando Ó, tem mais um meio Abre liga, abre liga Ó, carroça e cadeira Ó, você vai fazer o seguinte, cara Você joga liga, todo o santo round você vai vir da A E chega atacando uma bang no meio, tá ligado Que é pra você picar essa liga aí e os caras não acelerar Só chega e dá ali mesmo, tá ligado Dá pra até duas, você bangar duas Você banga uma, depois banga outra Só chega bangando no meio mesmo, tá ligado Por cima, é por cima lá na frente, tá ligado Lá na frente do meio Ah, tô ligado, tô ligado, tô ligado Eu já banga agora Já chega bangando, chega bangando Banguei Agora você abre e liga Ó, não vi nada a meio Pode rushar a meio, pode rushar a meio, se você quiser Banguei, verde Ó, não tem ninguém, vai ser A É, vai ser A, ó Como você lê o bagulho rápido Pula um, ó, você guarda tá no bomb, explotada Ab e mata Peguei um, peguei um Tem mais um Ó Esse daí vai ficar perdido, tem quase cara na terra Ai Boa, aí ó É isso Cheitado Os caras, os caras, mano Uma partidinha que pega, né mano Mano, o pior é que você não pode nem, nem Você pode mandar o Alive, pode mandar o canal, pode mandar tudo Qual que era a patente dos caras que eu quitei? É ouro, ouro, prata